Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo e hoje é dia de unboxing. Nós vamos tirar da caixa o Samsung Galaxy A5, um smartphone que vem sendo chamado de intermediário avançado por algumas pessoas porque ele tem um chip que é de telefone intermediário mesmo, o Snapdragon 410, que é quad-core e 64 bits, mas tem um desempenho apenas mediano, só que ele tem um acabamento muito fino e de metal, que é oriundo aí do Galaxy Alpha, que saiu em 2014, bem bonito, pelo menos é o que eu vi nos vídeos, e tem 2 GB de memória RAM, o que é uma coisa interessante para o intermediário, além de câmera frontal de 5 MP, sempre boa nos dias de hoje, e traseira de 13 MP, que dizem ser boa, mas vamos fazer o unboxing antes disso, dá uma olhadinha aqui no fundo, onde ele fala sobre algumas coisas, tela Super AMOLED, é 720p, moderno e sofisticado, selfies incríveis, ele tem o esquema de você abrir a mão e ele tira a selfie sem precisar tocar no botão, tem conexão 4G, quad-core, a tela, enfim, já falei, câmera, aqueles certificadozinhos, ele é dual chip, a caixa toda azul, bem simples, mas bonita, gostei desse estilo até, com um A5 aqui, vamos deixar de blá 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 e abrir para dar uma olhada no Galaxy A5, aqui, tem esse selo aqui, tirar o selo, e puxar essa gavetinha, já vemos de cara o Galaxy A5 como era de se esperar, esse é o modelo preto, mas vamos deixar ele de lado por um instante, para ver o que é que tem dentro da embalagem, já aqui tem a ferramenta para retirar, botar e colocar o cartão SIM, manualzinho da Samsung, nada de muito interessante, cabo USB preto, maravilha, e fone de ouvido, que de forma muito interessante, é intra-auricular, vem inclusive com mais borrachinhas aqui, para se adequarem ao tamanho do seu ouvido, a orelha, interessante isso, a gente tende a pensar que fones intra-auriculares, tem uma qualidade superior, a desses outros mais simples que vem, inclusive, tem os botões de volume, para atender chamada e tal, bacana, e claro, também temos o adaptador de força, para ligar na tomada, agora vamos olhar o que interessa mesmo, que é o Galaxy A5, na tela, ele vem dizendo aqui, melhor visualização, super AMOLED, moderno e sofisticado, selfies incríveis, aquilo de que já falamos, tirar esse plástico, e vemos o fundo, que tem um acabamento meio fosco, mas parece ser metal, com a saída de som, flash, e a câmera que é um pouquinho saltada, vou mostrar aqui, a câmera é um pouco saltada, puxar aqui na frente também, e dá para ver que, ele realmente, muito fino, as laterais, tem esse detalhezinho, cromado, que é bacana, o botão de volume, fica aqui, na esquerda, e não na direita, então, com o polegar, você toca no botão de volume, com o indicador, no botão de força, pelo menos, se você segurar com a mão esquerda, com a mão direita, é o contrário, polegar para força, e o indicador, para o botão de volume, embaixo, a porta USB, e a entrada, para fone de ouvido, é realmente um smartphone bonito, se olhar assim, não parece nem, um intermediário, quando a gente pega, não por acaso, aquilo que eu falei no começo, muita gente chama de intermediário avançado, que tem esse acabamento, interessante mesmo, a primeira impressão, é boa, poderia não ter, esse troço aqui, duas, para que isso, rapaz, a gente já sabe que é duas, eu acho isso meio brega, mas enfim, vamos nessa, para ver se ele tem, bateria aqui, tem sim, ligou, Galaxy A5, powered by Android, interessante, que, a gente já nota, que os pretos, são realmente pretos, típicos da tela, AMOLED, que a Samsung, normalmente fabrica, logo da Samsung, os botões capacitivos, aqui embaixo, já acenderam, o botão de menu, e o de home, vamos passar por esse setup, aqui, rapidamente, para chegarmos, a tela inicial, que talvez seja, o mais interessante, vamos nessa, beleza, temos o Galaxy A5, inicializado, no setup, uma série de convites, para criar conta, disso e daquilo, essa é aquela outra função, mas, temos, a tela inicial, da Samsung, que também, é a clássica, TouchWiz, embora, o que eu tenho ouvido dizer, em vídeos, e análises escritas, é que essa versão, da TouchWiz, está um pouco, menos pesada, ou seja, está um pouco, mais amigável, para o gerenciamento, de memória, embora eu ainda, preferisse, uma interface limpa, mas, não é nada, a cara da Samsung, isso, como dá para ver, embaixo, o botão, de multitarefa, e o botão, de voltar, o botão Home, é até mais saltado, é curioso, porque ele não fica, no nível do celular, ele é mais para cima mesmo, você sente bem, que o nivelamento, é diferente, a tela, parece ter, um nível de cor, muito bom, claro que eu estou, olhando pela primeira vez, aqui, nem estou usando, não dá para, saber das peculiaridades, mas, a impressão, que causa, é boa, vamos abrir, eu tenho esse Flipboard, aqui na Samsung, quando a gente, desliza a esquerda, e não, o Google Now, como, eu pelo menos, estava acostumado, de um Moto X, da vida, enfim, aparelhos que tem Android puro, com outras launchers, por exemplo, a Nova Launcher, esse aqui, certamente, fica diferente, mas, vamos dar uma olhada, nas configurações, aquele menu clássico, da Samsung, cheio, 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 de, ícones redondinhos, apesar de, tão até bonito, viu, essa disposição, assim, Android 4.4.4, é uma das coisas, que se diz, que, não foram tão interessantes, do lançamento do A5, ele não saiu, com o Lollipop, embora seja, uma coisa esperada, imagino, que já haja, até variações, da série A, recebendo, o Android 5. alguma coisa, vamos, abrir, a câmera, para dar uma checada, nessa frontal, mais uma vez, é só, uma, rápida, demonstração, um unboxing, com primeiras impressões, não exibir novamente, aqueles menus, que quando o celular, é aberto pela primeira vez, vocês estão me vendo aqui, vamos tirar uma selfie, ó, ele está detectando, meu rosto, tirou uma foto, vamos ver, aquela coisa, da palma da mão, agora, vocês estão vendo aí, não, será que eu tenho que, habilitar alguma coisa aqui, não, off, mostrar sua palma da mão, na câmera, para tirar uma selfie, automaticamente, após dois segundos, é isso mesmo, eu não estava usando errado não, ó, vamos ver, cadê você, amigão, agora, funcionou, vamos ver mais uma vez, né, demorou bastante, da primeira vez, vamos ver, segunda tentativa, vamos ver mais uma vez, é, eu suspeitei, que seria um gimmick, que não funciona tão bem, na prática, mas aparentemente, vai bem, talvez por causa da câmera, não sei, tem essas luzes, que estão aqui em cima, vamos tirar aqui, dessa tela, aliás, vamos tirar, não tem mais, uma tradicional foto, que eu costumo tirar, tirei, agora, sem flash, pelo favor, eu gosto de fotos sem flash, sempre que possível, interessante, o foco, parece ser relativamente rápido, e a velocidade, do obturador, também, primeira impressão da câmera, é boa, sim, e esse é o telefone, que eu vou utilizar, por algum tempo, até fazer análise, não tem aqui, aquela coisa, de tirar da caixa, e fazer uma análise, afinal, isso requer, que a gente utilize, e saiba, do funcionamento, do aparelho, como, aquilo que é usado, no dia a dia mesmo, como aquilo que está, na mão das pessoas, é isso que eu vou fazer, vou utilizá-lo, para ir, soltar, um review, aqui para vocês, se vocês tiverem dúvidas, específicas, sobre o Galaxy A5, deixem aí, nos campos dos comentários, porque, a gente vai, tentar falar sobre isso, no vídeo de análise, primeira impressão, é interessante, do visual, o botão tem, um clique bacana, vamos ver, como é que essa touchy, se sai, depois de algumas coisas, instaladas, depois de aplicativos, rodando em segundo plano, a agilidade, na coisa da câmera, hoje eu vou ficando por aqui, deixo um abração para vocês, e falou! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho